Vamos começar com um pequeno mantra, que é o mantra da paz. O mesmo que a gente cantou ontem. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityorma Amritam Gamaya Om Shanti 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 Hari Om Tatsa Ó Senhor Supremo, leva-nos daquilo que é irreal para aquilo que é real. Leva-nos da escuridão para a luz. Leva-nos da morte para a imortalidade. Om Paz, Paz, Paz. Hoje nós vamos falar sobre o tema meditação. Esse tema meditação está cada vez mais vigente na sociedade. A gente vê todo mundo querendo praticar meditação. Não apenas religioso, assim, você vê nas empresas, as pessoas querem praticar meditação. Eu fui visitar o Google com o secretário-geral, há dois anos atrás, e nessa visita tinha um grupo que praticava meditação lá dentro do escritório do Google. Mas sem nenhum fim religioso, simplesmente como um método de acalmar a mente. Todos os dias eles se retiravam numa sala lá especial e praticavam meditação. Aqueles que quisessem praticar entravam na sala, aqueles que não quisessem não precisavam. Então meditação hoje em dia se tornou um tema universal, assim, todo mundo busca meditação. Por qual motivo? Por que as pessoas buscam meditação? Porque elas ouviram falar que alguém meditou e se sentiu bem, ou alguém meditou e realizou Deus. Então isso cria na pessoa um certo interesse, para saber sobre esse assunto. Então por curiosidade, geralmente no ocidente as pessoas buscam meditação. Mas outras pessoas buscam de forma mais séria, eles querem saber realmente meditar. Querem saber quais são os benefícios da meditação. Então hoje nós vamos abordar, assim, não tem como falar muito extensivamente sobre esse assunto, mas nós vamos abordar um pouco sobre os tipos de meditação. Esses tipos de meditação, eles englobam tudo, todos os outros tipos de meditação. Então não importa qual religião ou qual prática de qualquer religião que medite, essas seis séries de meditação englobam qualquer uma dessas meditações. Primeiramente, queria dizer a respeito da situação do mundo atual. Muito se fala sobre isso hoje em dia, a situação do mundo. O mundo hoje está permeado por medo. Nós vemos medo em qualquer lugar. Assim, no caminho para o restaurante, há dois dias atrás, eu estava ouvindo no rádio, lá no carro do Marcos, a respeito de uma pesquisadora que estava fazendo uma pesquisa sobre os medos da sociedade. E essa pesquisadora enumerou nada menos do que 42 medos que o ser humano, o indivíduo que mora na cidade, tem hoje em dia. Desde medo com relação aos filhos, como o filho vai se dar bem na vida ou não, se o filho vai passar no vestibular ou não. Então, o medo da segurança do filho, isso é um grande medo da sociedade, que os pais têm com o filho. Esse medo aumentou muito com o desenvolvimento da sociedade, o medo do pai com o futuro do filho, principalmente pela questão da segurança do mundo atual. Mas ela enumerou vários outros tipos de medo também. Um grande medo que ela falou hoje em dia, é o medo de você não ser reconhecido. Ou seja, o medo de você ser ridicularizado. Com as redes sociais, isso aumentou mil vezes. Porque antigamente, se você fazia alguma coisa e tinha esse medo, ele era limitado ao seu círculo. O seu círculo, por exemplo, se você faz alguma coisa, vamos supor, uma moça que vai no casamento e ela vai com o vestido errado. E as pessoas ali no casamento vão ridicularizar, às vezes, e ela vai se sentir mal. Agora, imagine na rede social, como isso se multiplica. Então, as pessoas hoje têm muito medo da opinião alheia. Isso é um grande medo da sociedade hoje. A prática da meditação ajuda muito a eliminar qualquer tipo de medo. Porque você vê realmente que você não precisa temer nada externo a você. Que o objetivo da vida não é agradar alguém externamente, mas a sua busca interna. Então, esse é o principal objetivo da vida. Então, a meditação tem uma força muito grande para eliminar os nossos medos. E não só medo, mas todos os outros males que nos afligem internamente. Todos os grandes mestres da humanidade recomendaram a respeito da meditação. No Bhagavad Gita, Krishna fala sobre isso exaustivamente, sobre meditação. Ele fala medite, medite sobre o átima, medite sobre a sua natureza verdadeira. Então, desde o início ao fim, ele fala sobre meditação. E vários outros mestres também falam sobre meditação. Não é só na Índia, não é só no budismo, no hinduísmo. Jesus também falou sobre meditação. Ele fala, como assim? Na Bíblia não tem nada sobre meditação. Mas tem em Mateus, Jesus fala um verso lá que ele diz, que se o seu olho for único, o seu corpo será preenchido de luz. Essa é uma fala de Jesus. Então, se o seu olho for único, nada mais é do que o processo de meditação. Ou seja, você focar a sua mente em um único foco. Então, pode ser interpretado também como o olho divino. O olho divino é Divya Chakshu, em sânscrito. Então, nós temos um olho divino que pode ser despertado com as práticas espirituais. Então, esse Divya Chakshu talvez seja o que Jesus se referiu. Se o seu olho for único, o seu corpo será preenchido de luz. Então, a meditação está em todas as vertentes. Na sociedade hoje em dia. A palavra meditação deriva de uma raiz latina que é med. Med é curar. Então, é derivado da raiz curar. Então, meditação é um processo de cura também. Porque você vai curar todos os seus males. Os males físicos, mentais e espirituais. Principalmente os espirituais. Já foi provado cientificamente, a comunidade científica já provou isso através de artigos. Que a meditação cura, por exemplo, a pressão alta, cura a insônia. A meditação cura a ansiedade. Diversos outros sintomas do mundo atual, a meditação é capaz de curar. Se você não acredita, pratique meditação por um ano, continuamente, todos os dias, regularmente. E você vai descobrir essa verdade. Que a meditação tem esses benefícios. Sobre o seu ser físico e mental. Mas, limitar o benefício da meditação somente à parte física, é você colocar a meditação em um nível muito baixo. Assim, em uma utilidade muito baixa. Antigamente, tinha no Silvio Santos aquele programa, como é a Porta da Esperança. Não sei se vocês lembram. Isso não existe mais hoje em dia. Então, a Porta da Esperança, a pessoa ia lá e pedia qualquer coisa que ela queria. E o Silvio Santos ia lá e atendia. Aparecia alguém lá na porta e trazia. Aí, apareceu um dia uma senhora que ela podia pedir o que ela quisesse. Ela estava na Porta da Esperança. Mas ela pedia um tanquinho. Um tanquinho para lavar roupa. Ela era uma pessoa muito simples. E veio. Veio para ela o tanquinho de lavar roupa. Então, você dizer que a meditação só beneficia você no nível físico, significa você buscar o tanquinho. Ou seja, você não está buscando o que a meditação realmente traz. Que é a libertação interna. A libertação espiritual. Então, você é capaz, através da meditação, de se livrar de todos os sofrimentos físicos, mentais, espirituais. Então, a ciência moderna já descobriu o valor da meditação. Não é somente os sábios hindus ou os sábios budistas que descobriram o valor da meditação. No nível físico, os cientistas já descobriram isso. Mas no nível espiritual, ainda não. A psicologia ainda não descobriu o benefício espiritual da meditação. Eles ainda ficam muito presos à ideia de que o corpo físico, a mente, é uma coisa que surge a partir do corpo. E não o contrário. Ou seja, não é a que o corpo surge a partir da mente. Ou seja, o hinduísmo tem a visão oposta. Então, é o espírito que gera, não é o corpo que gera. Não é o corpo que é o mestre da mente. É a mente que é a mestra do corpo. Então, essa é a visão hindu com relação à mente e ao corpo. Então, a meditação busca, primeiramente, isso. Você descobrir que você é o espírito e que é o espírito que rege tudo. Então, esse é o objetivo final da meditação. A meditação não é para quem acredita em um Deus, com forma ou sem forma. Mesmo que a pessoa não acredite em Deus, ela pode praticar a meditação. Ela vai alcançar alguma verdade com a meditação. Mesmo que ela não acredite em Deus. Então, suponha que eu sou ateu e quero provar a verdade da meditação. Com o tempo, eu vou alcançar alguma verdade que é espiritual. Então, não importa se eu acredito ou não em Deus. Patanjali, em nenhum momento, disse que a pessoa tinha que acreditar em Deus para praticar a meditação. Ele falava, seja o mestre de si mesmo. Se você praticar, você vai alcançar. Então, a busca pelo samadhi, pela iluminação, ela independe de você ter um conceito definido de Deus. Depende mais da sua prática, ou seja, do seu anseio. O que é meditação? O que significa meditação? Primeiramente, a gente tem que dar um conceito. O que é meditação? Meditação, de acordo com Patanjali, é você pensar continuamente em um único pensamento. Isso é meditação. É simples assim. É pensar continuamente em um único pensamento. Mas para chegar a esse fim, não é tão fácil. É um processo longo. Você pode tentar. Eu vou tentar meditar. Quantos segundos você vai conseguir fixar em um único pensamento? Talvez 5 segundos, ou 10 segundos, e logo sua mente vai começar a vagar. Vamos supor que você comece a brigar com a mente. Fala, não, eu quero que minha mente se foque em um único objeto. E você começa a brigar com a sua mente. Mas a mente não é conquistada dessa maneira. A mente não é conquistada à força. Não significa que você vai sentar e vai falar, mente, agora você vai meditar. Não existe isso. Na vida espiritual, a mente não é controlada à força. Você tem que usar outros meios para controlar a mente. A prática espiritual. Então, existe uma diferença entre concentração e meditação. As pessoas às vezes confundem o que é concentração e o que é meditação. Concentração é um foco único em um único objeto. Mas o que é meditação? Meditação é um foco único em um objeto espiritual. Aí está a diferença. Você pode concentrar somente em qualquer coisa. Mas quando você se concentra em uma verdade espiritual, ou em algum ideal espiritual, isso é a meditação. Aí a diferença entre meditação e concentração. Qualquer pessoa, mesmo uma criança, tem concentração. Basta você deixar uma criança na frente de uma TV com videogame, aí você vai ver se ela tem concentração ou não. Pode passar 10 pessoas na frente que ela não vai nem ver as pessoas. Então, todas as pessoas têm o poder de concentração. Sem a concentração, a gente não seria nada. A gente não conseguiria passar no vestibular. A gente não conseguiria estudar. A gente não conseguiria ter sucesso na vida. Então, a gente vê que as pessoas que têm mais sucesso na vida são as pessoas que têm mais concentração. Que são capazes de absorver um assunto rapidamente e logo aplicar. Isso é um poder de concentração. Então, a gente vê na vida dos grandes cientistas, dos grandes sábios, Leonardo da Vinci, por exemplo, e Einstein, o poder de concentração que eles tinham. Einstein, por exemplo, ele trabalhava no escritório de patentes. Um escritório minúsculo. Se eu não me engano, era na Suíça ou na Alemanha que ele trabalhava nesse escritório. E dentro desse escritório foi que ele descobriu as maiores verdades do universo. Então, vocês podem imaginar isso. Alguém dentro de um pequeno escritório, que ficava o dia inteiro carimbando documentos. E ali que ele descobriu a teoria da relatividade. Ali que ele formulou e escreveu. E a teoria era tão difícil de entender que os cientistas demoraram um tempão para entender. Para consagrarem Einstein como um grande cientista. Então, você vê o poder de concentração dessa pessoa. E Leonardo da Vinci, ele não era só um artista. Ele era um matemático, um astrônomo, um físico. Então, como uma pessoa, uma única pessoa é capaz de fazer tudo isso? Pelo poder da concentração. Essa concentração, quando ela é direcionada a objetivos espirituais, ela se torna meditação. Então, aí está a diferença entre concentração e meditação. Então, para atingir concentração, que leva à meditação, existem três etapas dentro da Yoga de Patanjali. Três etapas que você tem que passar para você conseguir a meditação. A primeira delas é Pratyahara. Já ouviram falar dessa palavra, Pratyahara? Pratyahara significa você recolher a sua mente do mundo externo. Então, a nossa mente, naturalmente, busca continuamente o externo. Só o externo. Então, o processo de recolher a sua mente do externo é chamado de Pratyahara. Não significa reprimir. Ou seja, você não vai reprimir os sentidos. Você não vai falar para os seus olhos, eu não vou ver mais, eu não vou ouvir mais. Eu não vou mais ir para fora. Porque os sentidos não são controlados dessa maneira. Então, você... Para fazer Pratyahara, você tem que retirar a sua mente como um todo. Imagine uma analogia do enxame de abelha. Então, no enxame de abelha, se eu tirar abelha por abelha, tirar várias abelhas, depois de cinco minutos, todas vão voltar para o mesmo enxame. Mas se eu tirar a rainha do enxame, todas as abelhas vão seguir a rainha. Nenhuma mais vai voltar para o lugar. Eles vão seguir a rainha. Da mesma maneira, o Pratyahara é assim. Você retira a sua mente do mundo externo. E todos os sentidos, automaticamente, também se retiram. Então, é um processo de introspecção e não de repressão. Repressão é diferente de introspecção. Você, naturalmente, e utilizando meios inteligentes, vai tentar retirar a sua mente do mundo. Isso é feito pelo processo de discernimento. Você vê um objeto que atrai a sua atenção, naquele momento você aplica o discernimento. E fala, não, eu não preciso ir atrás desse objeto. Eu vou trazer a minha mente para dentro. Então, aplicando esse processo de discernimento, você consegue atingir o Pratyahara. Eu não digo que é uma coisa fácil. É uma coisa que exige, inicialmente, uma grande perseverança da pessoa. Porque a mente sempre vai estar saindo. Imagine que você tem um cachorrinho. E quando você entra em casa, a primeira coisa que o cachorro faz é pular no seu colo. Então, todo dia que você entra em casa, o cachorro vem e pula no seu colo. Aí, alguém na rua fala para você, não, isso não é certo. Todo dia o cachorro fica pulando no seu colo. Isso não é bom. Você fica acostumando mal o cachorro. E a pessoa fala, é verdade, eu não vou mais deixar o cachorro pular no meu colo. Então, quando ele entra em casa, o cachorro vai pular no colo dele e ele fala, não, não pule. É o que o cachorro vai fazer? Ele vai tentar pular de novo, né? Ele vai ficar tentando pular várias vezes. Assim, dez vezes não é pouco para ele. Então, enquanto ele não conseguir pular no seu colo, ele não vai desistir. Então, a mente também é assim. Quando você começa a tentar controlar a mente, ela vai se rebelar. Ou seja, ela vai querer ir para fora. Ela vai querer buscar os objetos. Mas o cachorrinho, quando você chega no décimo dia que você fala para ele não, ele também vai obedecer. No décimo dia, ele vai entender. Então, você vai entrar em casa, ele não vai mais pular no seu colo. Ele vai entender que não é para pular no colo. Então, a mente também, depois de certa prática, ela entende que não é para ela ficar saindo como ela quer. E ela automaticamente vai se controlar. Ela não vai mais buscar os objetos externos. Ela não vai mais querer tanto buscar fora. Ela vai se sentir contente, por exemplo, com coisas simples. Ela não vai querer tanto conforto. Ela não vai querer tantas visões de coisas, de objetos. E buscar comprar isso, comprar aquilo. A mente já não vai mais querer buscar coisas externas para se satisfazer. E nesse momento, quando a pessoa atinge certo sucesso em Pratyahara, a pessoa experimenta um tipo de paz. Uma paz interna. É o prenúncio da verdadeira meditação. Quando a pessoa começa a sentir uma certa paz interna. Então, suponha que a pessoa está na casa dela e ela não necessita de nada ali para ficar satisfeita. Então, ela sente uma paz interna. Lendo um livro ou meditando. Ela não precisa buscar nada externamente. Então, ela atingiu certo nível de Pratyahara. Ela conseguiu atingir um sucesso em Pratyahara. Mas Pratyahara, no processo de concentração, é o primeiro passo. Quando você conseguiu um certo sucesso em trazer a sua mente para dentro, você vai para o próximo passo que é chamado Dharana. Dharana significa você, conscientemente, tentar fixar a sua mente em um objeto. Inicialmente, esse objeto não precisa ser espiritual. Você pode focar a sua mente em um objeto externo, por exemplo. Suponha que você foca a sua mente na chama de uma vela, por exemplo. Ou em algum objeto externo, que possa lembrar você de Deus ou não. Isso é um processo de você treinar a sua mente para o Dharana. E, com a prática, o Dharana começa a aumentar cada vez mais. Então, se você conseguir concentrar a sua mente 10 segundos, já começa a aumentar o tempo. Já fica 15 segundos, 20 segundos. E cada segundo que você consegue concentrar a sua mente a mais, já é uma grande vitória. Quem você vai achar na sociedade atual que pode se sentar e ficar em paz por um minuto? Um paz sem buscar nada. Sem esticar a mão para buscar o smartphone, ou fazer qualquer outra coisa, tirar foto, ou se não, ligar a televisão. Quem consegue ficar um minuto completamente em paz? É muito difícil hoje em dia. Então, a pessoa que conseguiu isso, ela já alcançou certo nível em Dharana. A prática de Dharana. Depois de Dharana, quando a pessoa conseguiu aprofundar mais em Dharana, ela alcança o próximo nível, que é Dhyana. Dhyana significa a verdadeira meditação. A verdadeira meditação é quando a sua mente é capaz de ficar um longo tempo, fixa, em um único objeto. Um sinal claro de que você alcançou Dhyana, alcançou a verdadeira meditação, é que você perde a consciência do seu corpo. Você perde a consciência de que seu corpo está sentado em um determinado lugar. E você também perde a consciência do tempo. A questão de que você ficou uma hora meditando, ou dez minutos, some para você. Então, esse é um sinal de que você alcançou a verdadeira meditação, a verdadeira Dhyana. Pode parecer um processo bem simples, mas leva, às vezes, um longo tempo para você alcançar esse estado de Dhyana. Para quem alcança o Dhyana, é um passo para ele alcançar o Samadhi, para ele conseguir a realização do Samadhi. Mas não pense que esse é o único caminho. Esse caminho da meditação, que você tenta alcançar Dhyana e Samadhi, através do alto esforço, é o caminho da Raja Yoga. É o caminho da meditação real, ou seja, é o caminho da Raja Yoga. Mas existem outros métodos, mais fáceis, para você alcançar esse mesmo estado. Por exemplo, você praticar o Bhakti Yoga, ou o Ghyana Yoga, ou o Karma Yoga. Esses métodos também vão levar a esse mesmo estado. Aqui eu estou me referindo a Raja Yoga. Então, esse estado de Dhyana é o estado da verdadeira meditação. Quando nós, no ocidente, falamos, agora eu vou meditar, nós estamos realmente meditando? Para falar a verdade, bem seriamente, não. Nós nos sentamos e começamos a brigar com a mente. Vêm pensamentos aqui, pensamentos ali, eu tento trazer a minha mente e logo estou pensando em outra coisa. Então, a verdadeira meditação, nós não conseguimos praticar ainda. Nós simplesmente praticamos um recolhimento da mente, e que é muito bom. É uma coisa que, no dia a dia, ou seja, dia após dia, vai progredindo cada vez mais. Então, os mestres falam que toda vez que você medita, você nasce de novo. É como se você, depois da meditação, você fosse uma pessoa nova, você fosse uma outra pessoa. E realmente é o que acontece. Porque você vai ficando cada vez mais próximo da sua verdadeira essência. Então, você nasce de novo. Os mestres da Yoga de Patanjali dizem que a mente humana possui cinco estados. Esses cinco estados é o estado que todos nós passamos de um estado, um estado, um desses estados, ou outro. Então, a nossa mente, durante o dia, ou em várias fases, passa por diferentes estágios, diferentes fases. Existe um estado da mente, um estado de humor, chamado Vick Shiptan. Vick Shiptan é um estado onde a mente está extremamente agitada. Então, pense em uma pessoa que não consegue parar quieta. Ela não consegue nem sentar direito. Ela fica totalmente inquieta. Então, esse é um estado chamado Vick Shiptan. É um estado extremamente rajásico. A pessoa não consegue se acalmar. Infelizmente, muitas pessoas vivem nessa condição. Existe um outro estágio chamado Muda. Muda, em sântrico, significa apático. Então, tem pessoas que não têm vontade de fazer as coisas, não têm iniciativa. Esse é um estado mental chamado Muda. Ou seja, a mente da pessoa está em um estado muito tamásico. Ela não tem iniciativa. Às vezes, ela se sente, não tem vontade de fazer nada. Isso significa esse estado. Isso é um estado de Muda. Nós, em várias fases durante o dia, nós passamos nesses diferentes estágios. Por exemplo, quando uma pessoa acorda, geralmente, ela fica meio num estado meio apático. E durante o dia, conforme o dia vai passando, a mente vai ficando mais alerta. Vai entrando num estado mais agitado. Um outro estado mental é o Kshipta. Kshipta significa é uma mente que não está nem muito apática e nem muito ativa. É uma mente mediana. Ou seja, ela é alerta, mas ao mesmo tempo ela não é concentrada. Então, é uma mente alerta. Ou seja, ela está alerta para as coisas. Mas ela não consegue se concentrar em nada. Ela fica de um objeto para outro. Não é uma mente extremamente agitada. Porque ela é capaz de ficar alerta. Mas ela não consegue se fixar em um único objeto. É uma mente Kshipta. Nós podemos dizer que nós, geralmente, quase todas as pessoas estão nesse estado de Kshipta, que é um estado não muito agitado e é um estado não muito apático. Então, é um estado Kshipta. Mas existem ainda dois estados que é o Ekagra. Ekagra é um estado da mente do Yogi. Ou seja, a mente que já passou do estado de Kshipta e já alcançou um estado superior. Então, é uma mente que é capaz de se fixar em alguma coisa. Então, suponha que a pessoa é capaz de se sentar e ler um livro por uma hora sem se desviar da atenção. Ou ela é capaz de fazer alguma coisa com muita concentração por um longo tempo. Então, é um estado de a mente já estar focada em alguma coisa. É um estado Ekagra. Então, o estado ideal para você realmente alcançar a meditação é o estado de Ekagra. É um estado da mente focada. O outro estado que é o chamado Niruda. Nesse estado o Niruda é um estado de absorção. A mente se torna tão concentrada que ela não mais se concentra no objeto externo. Ela praticamente se torna o objeto que ela se concentrou. Ela praticamente se torna o objeto. Nesse estado a característica do Niruda é que a pessoa perde a identificação pessoal. Então, ela perde o ego nesse estado. Ela perde o sentimento de ego. Então, suponha que ela está concentrando em alguma coisa e ela, nesse momento, ela perde o sentimento de identidade porque ela se concentrou naquele assunto. Então, suponha que ela está meditando no sentimento, o sentimento do amor. Nesse momento do Niruda, a pessoa alcança a essência do amor. Ou seja, ela se torna o próprio sentimento. Esse é um estado que não se pode explicar. É um estado que tem que ser realizado. Você se tornar o objeto que você está meditando. É um estado que tem que ser realizado. Em outras palavras, Niruda é o estado de Samadhi. É um estado em que você se absorve completamente no objeto espiritual. Uma vez, entrou no quarto de Sri Ramakrishna uma pessoa e chegou assim para Sri Ramakrishna e falou. Isso o Ramakrishna falou depois, brincando. Uma pessoa entrou e falou Senhor, eu quero que o Senhor explique para mim rapidamente o que é o Samadhi. E Ramakrishna na Rio, porque como é que ele vai explicar rapidamente uma coisa que ele demorou anos para alcançar? Ou seja, uma pessoa demora anos de prática e de luta espiritual para alcançar o Samadhi e essa pessoa imediatista fala, eu queria que o Senhor me explicasse rapidamente o que é o Samadhi. Não é impossível. A primeira coisa é que o Samadhi não pode ser explicado. O Samadhi é uma coisa que tem que ser experimentado. Mas o que se pode dizer é que é um estado de supraconsciência. A nossa mente ela tem no nosso estado atual ela pode entrar em três estados de consciência. É o estado de vigília que nós estamos agora o estado de acordado nós estamos acordados. O segundo estado de consciência é o estado de sono. Ou seja, enquanto nós estamos dormindo a nossa mente está ativa no estado de sono estado de sonho. Nós criamos um universo diferente e ficamos naquele universo criado pela nossa própria mente. Vamos falar agora sobre os tipos de meditação. Quais são as práticas meditativas? Não importa qual tipo de meditação você pratique de qualquer religião que seja de qualquer filosofia que seja ela vai se enquadrar dentro de uma dessas práticas meditativas que são seis. A primeira delas é a prática da meditação fazendo você se tornando uma testemunha da sua mente. Então coloque-se como uma testemunha da sua mente. Imagine que você apenas observa os seus pensamentos. Os pensamentos vêm ficam por um tempo e logo vão embora. Então esse é o primeiro tipo de meditação e essa meditação automaticamente traz uma paz interna. Porque a nossa natureza está a nossa natureza verdadeira é espiritual. E toda vez que nós somos capazes de nos separar dos nossos pensamentos na nossa mente nós ficamos mais próximos da nossa verdadeira natureza do que próximas do corpo. Então isso automaticamente traz na pessoa uma espécie de paz uma paz interna. Então uma das consequências de você fazer essa meditação é que você vai ter automaticamente um relaxamento mental uma paz interna mental. É como uma criança elevada por exemplo uma criança quando ela faz travessura se você observa atentamente essa criança fazer travessura ela vai ficar com vergonha ela não vai fazer mais travessura ela vai deixar de ser travessa. Então o Ramakrishna dizia que a mente é exatamente assim quando você é capaz de observar a mente automaticamente você está acalmando a mente também uma coisa leva a outra. Como Jung falou a psicologia conhece isso uma vez que você é capaz de observar a sua doença mental você já entrou no processo de cura você já está curando a sua doença então também você observar a sua mente você também está já relaxando acalmando a sua mente isso é um método de meditação que Swami Shivananda recomendava para todos os discípulos dele então quando antes de você se sentar para meditar você simplesmente observa a sua mente como ela se comporta sem tentar interferir com ela simplesmente observa como estão ocorrendo os estados mentais então esse é o primeiro tipo de meditação o segundo tipo de meditação é você ter pensamentos excelentes o que significa você preencher inundar a sua mente com pensamentos nobres esses pensamentos eles têm a força têm o poder de purificar a sua mente quanto mais purificada se torna a sua mente mais concentrada ela fica então é automático se você purifica a sua mente ela se torna concentrada então quanto mais pensamentos nobres você tem mais purificada você se torna a mente ela necessita de alimento assim como o corpo se alimenta do alimento físico a mente também necessita de alimento como disse Shankaracharya esse alimento é tudo que nós obtemos através dos cinco sentidos através do corpo através do olfato da visão da audição esse é o alimento da mente então nós temos que tomar muito cuidado de como a nossa mente está se alimentando nós não podemos nós temos que ter vigilância para com os nossos pensamentos então como o Buda dizia Buda dizia que você é aquilo que você pensa então se você pensa coisas ruins você se torna uma coisa ruim se você pensa coisas boas você se torna uma coisa boa porque você é aquilo que você pensa então é tomar muito cuidado com aquilo que você está pensando Somi Bramananda aconselhava muito isso você pensar pensamentos nobres como um tinteiro um tinteiro que guarda tinta hoje não se usa mais o tinteiro mas para você limpar um tinteiro você não esfrega o interior do tinteiro com um pano você simplesmente coloca ele embaixo da água e você deixa a água correr isso fará com que o tinteiro fique totalmente limpo ou seja, a água começa a sair limpa então para você limpar a sua mente você não precisa buscar no passado aquilo que você fez você não precisa buscar os seus pecados você simplesmente inunda a sua mente de pensamentos nobres isso vai purificar a sua mente cada vez mais e você vai se sentir mais concentrado espiritualmente sem necessidade de você ficar buscando no passado as suas más ações então os pensamentos é que moldam a sua vida então a comida espiritual o alimento espiritual é aquilo que você pensa então da mesma maneira a limpeza da mente você vai jogando pensamentos puros joga pensamentos puros para a mente e a mente vai sendo limpada o que eu falei é que a gente não precisa buscar no passado as nossas feridas a gente não precisa buscar o que a gente fez no passado os pecados os pecados que a gente fez no passado para tentar resolver o presente simplesmente vai jogando dentro da sua mente pensamentos nobres pensamentos excelentes medita sobre isso e a sua mente vai limpando quando a sua mente vai limpando uma coisa mágica vai acontecendo automaticamente a sua mente se torna concentrada então uma mente limpa vai se concentrando automaticamente então esse é um segundo tipo de meditação o terceiro tipo de meditação é a meditação na transitoriedade da vida você meditar que tudo que existe é transitório tudo é passageiro nós temos o hábito a tendência de se apegar às coisas e às pessoas isso é uma coisa natural do ser humano por quê? porque o mundo externo é feito de matéria e a nossa mente também é matéria a mente e o intelecto também são matéria então é matéria que está entrando em contato com matéria então nós consideramos o mundo externo absolutamente real como matéria porque a nossa mente também é matéria quando você medita na transitoriedade da vida você começa a perceber realmente que as coisas são passageiras e o seu apego às coisas começam a diminuir meditar sobre a transitoriedade da vida tem essa característica de diminuir o seu apego às coisas então imagine ou pense que nada na vida é permanente a juventude não é permanente a juventude passa a beleza também passa e a fama passa o prestígio passa tudo na sociedade todos os valores que você possa querer buscar numa sociedade externa vão passar são coisas transitórias meditar sobre isso vai desapegar a sua mente das coisas externas e vai levar você na sua verdadeira essência então por isso muitos monges budistas praticam muito esse tipo de meditação sobre a transitoriedade da vida eles chegam até ao extremo de meditar dentro de um cemitério meditar dentro de um campo de cremação porque lá no cemitério o que você vai pensar qual é a única coisa que você vai pensar dentro de um cemitério sobre a morte então o pensamento sobre a morte também vai levar você ao pensamento sobre a transitoriedade da vida como tudo é transitório como tudo passa então tem essa tem esse tipo de meditação isso é uma meditação que que nos leva assim a essa essa estágio de desapego nós nos desapegamos das coisas nós passamos a entender que tudo passa na verdade tudo passa na vida como um rio tem uma história na vida de Lincoln Abraham Lincoln que uma vez um jovem foi procurá-lo e pediu uma entrevista com o Lincoln e nessa entrevista o jovem falou que ele estava passando por muitos problemas problemas na família problemas na casa problemas no trabalho então ele pediu um conselho e Abraham Lincoln falou tudo passa tudo vai passar isso foi tudo que ele falou tudo vai passar não se preocupe tudo passa e depois de alguns meses essa pessoa esse jovem ele voltou para o Abraham Lincoln e falou agora minha vida melhorou muito agora eu tenho saúde não tem mais problema familiar meu trabalho está tudo ok não tem mais nenhum problema e Lincoln falou tudo passa isso também vai passar então na verdade tudo passa tanto tanto mal quanto bem passa então se você está num estágio muito bom muito maravilhoso saiba que isso passa também vão vir estágios ruins porque esse mundo a natureza desse mundo não é só o bem não é só maravilha vai vir estágios ruins também o sábio é aquele que percebe que percebe isso a natureza do mundo que tem o bem e tem o mal e não se afeta com isso aquele que não se afeta ele já é um sábio ele não se afeta pelos altos e baixos da vida a Santa Mãe Sarada Devi dizia que toda vez que a sua mente se apega muito a alguma coisa ou a algum objeto você tem que imediatamente pensar na transitoridade da vida porque isso vai libertar a sua mente daquele apego daquele apego momentâneo então esse é o terceiro tipo de meditação o quarto tipo de meditação que é muito praticada no hinduísmo e no budismo é a meditação em Deus conforma então isso é chamado você ter um ishta que é conforma um ishta um ideal espiritual conforma então imagine que você tem a imagem de Shiva ou a imagem de Vishnu ou uma imagem da mãe divina ou por exemplo uma encarnação divina como Jesus como Buda como Krishna e você vai meditar sobre essa imagem meditar sobre essa imagem significa o que? você fechar os seus olhos e tentar visualizar essa imagem você visualiza a imagem de Cristo no seu coração por exemplo enquanto você faz isso você repete o mantra então a prática de você meditar em Deus conforma basicamente é essa você visualizar esse aspecto dentro de você e tentar repetir o mantra o que acontece é que conforme você vai fazendo isso você começa a sentir uma espécie de presença dentro de você aquilo que primeiramente era apenas uma imaginação uma forma ele passa a se tornar uma presença então começa a atingir um nível mais profundo o Bhagavad Gita em um dos versos ele fala que não importa a forma que o devoto adore a Deus se ele adora com sinceridade e com fé eu vou fortificar a fé desse discípulo e vou me manifestar para ele então se você adora a Deus com forma o próprio Deus fortifica a sua fé dessa forma e ele se manifesta através dessa forma isso é uma coisa real é uma coisa que todos nós que praticarmos esse tipo de meditação vamos sentir um dia uma imagem que está no altar não é uma imagem não é apenas papel uma vez perguntaram para a Somi Bhaskarananda o que era a imagem ele perguntou o que é essa imagem que você vê e a pessoa falou ah, é Ramakrishna ele falou não, é apenas papel é papel fotográfico porque Ramakrishna está impresso em papel fotográfico então se nós vermos dessa forma todas as imagens vão ser apenas objetos materiais mas na verdade a imagem é apenas um símbolo para a verdadeira divindade então quando você vê um símbolo aquilo remete você para o que está atrás daquele símbolo as pessoas que não acreditam no poder das imagens elas têm que ter em mente que por trás daquela imagem existe uma força daquele símbolo os símbolos têm força arquétipos arquétipos o que psicologia chama de arquétipos então os símbolos têm uma força por trás deles Somi Bhaskarananda uma vez ele foi visitar um rei na Índia naquela época estava cheio de reinados e Bhaskarananda foi visitar um rei e o rei não acreditava em Deus com forma ele não acreditava em imagens ele tinha uma aversão para adoração de imagens e Bhaskarananda começou a tentar convencer o rei que a adoração através de imagens tem a sua serventia ou tem a sua valia e o rei não se convencia ele dizia que isso é tudo bobagem e em certo momento Vivekananda falou tudo bem então chame aqui o seu servo e o rei chamou o servo e Vivekananda falou para o servo por favor vai lá para dentro e pega a imagem do rei o rei estava na frente dele e o servo foi lá e pegou o quadro do rei e quando o servo trouxe Vivekananda falou agora joga a imagem no chão e cuspa em cima dela e o servo falou não imagina como é que eu vou fazer isso é a imagem do rei é o rei que está aí na imagem e Vivekananda nesse momento olhou para o rei falou o senhor não falou que apenas que a imagem não tem serventia você não vê como os servos estão vendo o rei na imagem na mesma maneira quando nós vemos a imagem de Deus nós vemos Deus na imagem não é uma imagem que a gente vê nós vemos Deus na imagem então a adoração em imagens tem um poder muito grande de você alcançar essa presença interna não é uma coisa fantasiosa então esse é o quarto tipo de meditação não é uma questão de ser superior ou inferior as pessoas às vezes falam que a meditação em Deus sem forma é superior à meditação em Deus com forma na verdade não existe questão de superior ou inferior é uma questão de temperamento as pessoas às vezes gostam de meditar em Deus com forma outras não apenas uma questão de temperamento não é superior nem inferior o quinto tipo é a meditação em Deus com qualidades pessoais mas que ao mesmo tempo é sem forma o que seria isso? é a meditação que o cristão, por exemplo, pratica que o judeu pratica e que outras religiões praticam eles têm um conceito de Deus que é um conceito abstrato mas esse mesmo Deus tem qualidades pessoais então, por exemplo, ele fala o pai que está nos céus esse pai ninguém nunca definiu como um velhinho de barbas brancas um velhinho de barbas brancas que está atrás das nuvens esse pai, na verdade, é abstrato o cristão não define o que é Deus ele deixa de maneira abstrata mas ele coloca qualidades em Deus ou seja, ele fala que Deus é compassivo Deus é amoroso então, ele medita nesse pai como a essência do amor como a essência da compaixão então, esse é um tipo de meditação também em que você medita na qualidade pessoal mas de um Deus sem forma um Deus abstrato isso é praticado no islamismo no judaísmo, no cristianismo que eles não acreditam em um Deus que possa ser objetificado então, esse é o quinto tipo de meditação o sexto tipo é a meditação da Advaita Vedanta do monismo puro é a meditação em um Deus absolutamente sem forma é um Deus absoluto sem forma e sem qualidades então, isso é muito importante a gente colocar que é um Deus sem qualidades ele transcende as qualidades então, se é um Deus sem qualidades significa que ele também não tem qualidades como compaixão como amor como essas coisas ele transcende essas qualidades também então, não é um Deus que eu posso orar para ele porque ele não vai me responder é um Deus que transcende o fenômeno é um Deus que transcende o mundo fenomenal então, a partir daí a gente vê que esse Deus da Advaita Vedanta é um Deus totalmente abstrato e que tem que ser buscado pelo processo de negação porque você não vai conseguir encontrar através da razão como adorar esse Deus como adorar um Deus que não tem qualidades é um Deus abstrato sem forma então, esse Deus da Advaita Vedanta ele é buscado principalmente através do processo de negação você retira tudo o que não é Deus e finalmente você encontra o que é Deus é simples assim o processo você vai tirando tudo o que não é Deus e finalmente você vai encontrar o que é Deus e em última análise depois você vai ver que tudo o que você retirou que você dizia que não era Deus na verdade é também o próprio Deus você vai descobrir que tudo na verdade é Deus que não existe nada que esteja fora de Deus se Deus é uno se existe apenas um único Deus e esse Deus é onipresente isso implica que ele está em todas as partes se ele está em todas as partes ele não pode ser dividido se ele não pode ser dividido então não existe um mundo fenomenal de diversidades se não existe um mundo fenomenal de diversidades isso implica que esse mundo fenomenal é apenas uma imposição é apenas uma superposição em Brahma é uma uma ilusão na verdade isso é o conceito da Advaita Vedanta pode parecer uma coisa muito seca uma coisa muito racional mas os mestres eles alcançam esse estado chamado Nirvikalpa Samadhi quando a mente fica absolutamente livre de qualquer onda quando a pessoa alcança o estado não dual então esses são os seis tipos de meditação qualquer meditação que vocês forem buscar em qualquer crença religiosa vai se enquadrar em um desses três tipos então repetindo o primeiro é observar a sua mente esse é o primeiro tipo o segundo é pensar pensamentos nobres meditar sobre coisas nobres o terceiro é meditar sobre a transitoriedade da vida o quarto é meditar em Deus com forma e com qualidades usando um mantra para isso o quinto é meditar em um Deus com qualidades pessoais mas ao mesmo tempo impessoal e o sexto é meditar em um Deus absolutamente sem forma impessoal uma meditação em Deus impessoal e sem forma além desse processo de negação é você usar símbolos abstratos que vai remeter você ao sem forma ao infinito então qual é o símbolo do infinito no nosso mundo fenomenal é o oceano o oceano o céu é um campo infinito imagine um campo infinito sem limites imagine um oceano infinito então isso é um símbolo do infinito é claro que isso não é um infinito é apenas uma representação porque mesmo o oceano infinito você vai pensar em termos de espaço você pensa no infinito em termos de espaço mas o absoluto ele transcende o espaço e o tempo uma das técnicas para você meditar em Deus sem forma absoluta é você meditar no mantra OM a manifestação imediata do absoluto no plano fenomenal é o mantra OM então meditar em OM significa você entrar na vibração do Deus absoluto Deus sem forma outra meditação é sobre o Gayatri o Gayatri também leva você a esse conceito do Deus sem forma então o Atman ele é a nossa essência espiritual nós em realidade somos consciência nós somos em essência nós não somos o corpo e nem a mente o primeiro despertar espiritual de uma pessoa que pratica Guiana Yoga essa percepção de que ele é um princípio espiritual então imagine que você possa perceber que você não é o corpo e nem a mente o que você vai ser então com o que você vai se identificar nesse momento você vai ter a realização do Atman nós intuitivamente sabemos o que é o Atman mas nós não o realizamos ainda por que nós sabemos porque nós temos a consciência da nossa existência quando nós falamos eu existo isso significa que você está afirmando a sua existência está afirmando o Atman geralmente você sempre aponta para a região do coração você fala eu existo ou seja eu você pergunta para uma pessoa quem é o João ah sou eu a pessoa não aponta ah sou eu não aponta para a cabeça ah sou eu ela aponta para o coração porque o primeiro despertar espiritual do Atman o primeiro conhecimento do Atman que você vai ter vai se dar na região do coração no Anahata o Chakra Anahata então é nesse momento que você vai perceber uma luz que vai dizer para você isso apenas estou falando em termos simbólicos ninguém vai dizer nada mas você vai perceber que você é um princípio espiritual separado do corpo e da mente isso é a realização do Atman a realização do princípio espiritual e concomitantemente você percebe que você também é eterno você percebe que você não tem nascimento nem morte essa realização do Atman não é a realização final porque embora você perceba que você é um princípio eterno e é um princípio espiritual diferente do corpo e da mente você ainda não percebeu que você é todo o cosmos que você é o espírito supremo então Brahma Ghyana que é o conhecimento de Brahma esse sim é o conhecimento supremo então isso está expresso numa Mahavakya chamado Ayam Atma Brahma Ayam Atma Brahma significa o Atma o nosso ser interior que é o espírito é também o ser cósmico é Brahma pode ser pode soar um pouco falácia isso como dizer que eu sou Deus como eu um ser individual pode ser Deus mas é exatamente isso que uma pessoa percebe no conhecimento de Brahma que ele e Deus em essência não são diferentes que ele é o próprio Deus dentro da filosofia cristã um único místico cristão que afirmou isso e que foi quase morto por causa disso foi Meister Eckhart Meister Eckhart disse inclusive nos escritos dele que ele afirmava que ele era Deus eu sou Deus e os cristãos começaram a dizer nossa que coisa horrível você está falando que você é Deus para onde foi parar o seu ego nas alturas mas na verdade essa é em última análise a verdade suprema que nós somos em verdade o próprio Deus e esse conhecimento também leva ao conhecimento da unidade porque se Deus é uno então na verdade todos os seres são o mesmo Deus o que existe é apenas Deus então a Rambra Masmi eu sou Deus eu sou Brahma então o Atman e Brahma o conceito de Atman é o conceito individual do espírito que eu sou um princípio espiritual e o conceito de Brahma é o conceito cósmico do espírito eu sou o espírito cósmico infinito transcendental uma coisa que se fala muito nas escrituras é a respeito dos níveis de felicidade nós temos diversos níveis de felicidade a felicidade mais básica do ser humano é a felicidade através dos objetos sensoriais você pode obter felicidade através disso sem dúvida mas é uma felicidade fugaz ela vem e vai claro que se tem felicidade nisso uma felicidade um pouco mais superior que isso é a felicidade chamada budigiana ou seja a felicidade que você atinge através de realizações intelectuais então por exemplo um grande artista ele tem uma uma felicidade na arte dele que é maior que a felicidade dos sentidos um grande cientista tem uma felicidade na ciência que é maior que a felicidade dos sentidos então por isso que às vezes o cientista se retira do mundo para ficar encontrando verdades científicas porque ele encontra felicidade naquilo isso é chamado budigiana budyananda a felicidade no intelecto a felicidade intelectual mas existe uma felicidade superior a felicidade intelectual que é a felicidade do atma é a felicidade que você realiza sua verdadeira natureza interna e a felicidade suprema é chamada bramananda bramananda é a felicidade da realização de brama eles falam que essa felicidade não tem limites é uma felicidade infinita nós a nossa felicidade atual é apenas um fragmento da felicidade de brama da felicidade suprema bom vamos fazer então a meditação de 10 a 15 minutos tinha um professor de yoga em São Paulo Marcos Rojo que quando o aluno saia da aula de yoga e falava ai está doendo minha coluna ai está doendo minha perna ele abaixava a cabeça assim fazia assim porque a yoga não tem nada a ver com dor você tem que se sentir bem então o aluno que sai da aula de yoga ele tem que sair da aula de yoga se sentindo bem ele não tem que sair com dor então a meditação também se você sente que está doendo alguma coisa alguma coisa está errada você tem que mudar a postura você tem que se sentir relaxado então aquela meditação que algumas vezes algumas pessoas praticam que não é muito aconselhável para iniciantes as vezes se retiram em algum lugar e ficam 6 horas meditando ou 10 horas meditando mas sem estar preparado para isso então a pessoa sai da meditação extremamente irritada ela chegou bem chegou no retiro espiritual muito bem tomou café ai na hora que sai sai irritada sai porque a pessoa não está preparada ela vai ficar simplesmente lutando ali lutando com a sua perna lutando com o mosquito lutando com o meio ambiente então é um processo de luta não é meditação então para um iniciante é recomendável 10 minutos não passe de 10 minutos se você não consegue 10 minutos faz 5 mas o mais importante é que você faça todo dia isso é o mais importante e você vai aumentando gradativamente você começa com 5 vai para 6 vai para 7 depois se sente um pouco mais confiante vai para 10 e quando você vê se já está praticando meia hora ou uma hora existem monges da Ordem Ramakrista inclusive que ficam às vezes horas e horas meditando e quando eles terminam de meditar eles sentem um frescor assim não é que eles saem eles saem completamente renovados então uma hora de boa meditação equivale a várias horas de sono a pessoa se sente renovada como se tivesse tido um sono bem profundo esse é um benefício da meditação a pessoa que medita bem não precisa dormir muito 4 horas de sono é suficiente para uma pessoa que medita bem dormir da meia noite às 4 é suficiente ela não precisa mais que isso não é que ela vai lutar para acordar ela vai acordar naturalmente porque ela não vai precisar dormir mais então o seu prana passa a ficar cada vez mais ou seja, você não tem desperdício de prana na nossa vida atual do mundo nós desperdiçamos muito prana não apenas através de atividades físicas mas através do pensamento então suponha que você está lá o dia todo pensando, pensando uma coisa que fica te perturbando e aquilo vai drenando toda a sua energia vai tirando a sua energia inconscientemente então sem você perceber no final do dia você está completamente esgotado sem ter feito nenhum exercício físico porque você inconscientemente está drenando toda a sua energia através dos pensamentos então a meditação também nos beneficia nesse sentido faz com que a gente pare de desperdiçar energia em pensamentos negativos a nossa energia fica mais concentrada em pensamentos Obrigado.